Um borrifador de atuação automática libera a cada acionamento uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida. Então vamos fazer um desenho aqui. A gente tem uma latinha de inseticida, com o borrifador aqui assim, que cabe 360 ml. Beleza. E eles duram 60 dias se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos. Então vou botar aqui, uma borrifada a cada 48 minutos. E ele funciona por 60 dias. Então dura 60 dias. A quantidade de inseticida que é liberada a cada borrifada em mililitro é quanto? Então ele quer o volume em mililitro de uma borrifada. Aqui a gente sabe que o total de borrifadas que ele dá, que a gente ainda não sabe quantas são, tem 360 ml de volume. Então com essas informações, a gente tem que saber quantas borrifadas ele dá durante todo esse tempo aqui, para acabar toda a latinha. Então vou fazer o seguinte, eu vou descobrir quantos 48 minutos existem dentro de 60 dias. Porque para cada 48 minutos eu dou uma borrifada. Então se eu descobrir a quantidade de 48 minutos que tem dentro dos 60 dias, eu descubro quantas borrifadas tem aqui dentro. Porque é uma borrifada a cada 48 minutos. Então eu posso fazer isso aqui de várias maneiras. Eu posso fazer uma divisão direta. Quem consegue enxergar que basta pegar essa quantidade de dias, transformar em minutos e dividir por 48. Show! Faz rapidamente aqui. Mas para quem não consegue enxergar isso tão rápido, dá para fazer uma regra de três. Eu faço assim, uma borrifada. Vou fazer mais bonito aqui. Quantidade de borrifadas é uma em 48 minutos. 48 minutos. Fazer uma regra de três. Eu quero saber quantas borrifadas eu dou em 60 dias. Só que galera, eu não posso colocar numa regra de três, numa mesma coluna, unidades diferentes. Se aqui está em minutos, aqui tem que estar em minutos também. Então a gente tem que converter de dias para minutos. Como que a gente faz? A gente começa pensando que um dia é igual a 24 horas. A gente vai converter para horas. Então eu sei que para converter de dia para horas, olha só. O número 1 para virar 24 multiplicou por 24. E o contrário usa o mesmo número, só que ao invés de multiplicar, divide. Então eu tenho aqui a conversão de dia para horas. Então esse 60 está em dias, eu multiplico por 24, multiplico por 24, passei até em horas. Mas ainda não está suficiente. Esse resultado, que eu não vou efetuar essa multiplicação ainda, esse resultado aqui está em horas. Tem que estar em minutos. Então eu vou lá de novo e faço. Eu sei que uma hora é 60 minutos. E a gente sabe que sempre que nós temos uma igualdade das unidades, a gente pode fazer o diagrama de conversão. Então eu vou lá, o número 1 para virar 60, eu multiplico por 60. E o contrário, eu uso o mesmo número, só que a operação contrária que é a divisão. Então se eu estou aqui em horas, estou aqui em horas, multiplico por 60 para obter o valor em minutos. Então eu tenho aqui exatamente o valor em minutos, agora eu posso efetuar essa regra de 3. E olha que interessante, eu não efetuei toda essa multiplicação aqui, justamente porque eu vejo que dá para simplificar. Lembra que numa regra de 3, numa mesma coluna, eu posso efetuar a simplificação? Numa regra de 3 direta, eu posso efetuar a simplificação entre os elementos aqui, antes de efetuar a multiplicação cruzada. Então eu vou lá, 48 com 24 dá para simplificar por 24, então simplificando por 24 dá 2 e esse cara morre aqui. E eu ainda posso simplificar esse 2 com esse 60, simplifica por 2, sobra 1 e aqui sobra 60, desculpa, 30, 60 dividido por 2 deu 30. Agora sim eu efetuo a multiplicação cruzada que vai ter bem menos números para operar. Vai ficar 1 vezes 60 vezes 30, então vai dar 60 vezes 30, e isso é igual a interrogação vezes 1, que é a interrogação. Pronto, eu já descobri aqui a interrogação, 6 vezes 3 dá 18, agora eu boto os dois zeros que eu ignorei, 0, 0. O que isso aqui significa, galera? Significa que durante todo esse tempo aqui, a gente vai dar 1.800 borrifadas. Então esse volume inteiro é o volume de 1.800 borrifadas. Agora eu tenho que descobrir o volume de uma borrifada. Daí eu sei que basta pegar a quantidade de volume total e dividir pela quantidade de borrifadas. Mas quem não consegue ver isso direto, basta fazer uma regra de 3. De novo, olha aqui, eu sei que 1.800 borrifadas tem o volume total da latinha, que é 360. E eu quero saber uma borrifada, aqui é a coluna das borrifadas, e aqui é ml. Então uma borrifada tem quantos ml? Pronto, aqui está a regra de 3 que mata a questão. Essa interrogação é a resposta. E já vai sair em ml, que é o que a questão quer, né? Só que antes de efetuar a multiplicação cruzada, eu posso simplificar essa linha aqui, ó. Porque, lembra? A gente pode fazer simplificação numa mesma coluna, ou nessa coluna, ou numa mesma linha também. Então olha aqui, ó. Dá para cortar esse zero com esse zero aqui. Dá para a gente simplificar por 18 dos dois lados, olha só. Simplificando aqui por 18. 180 por 18 vai dar 10. E aqui 36 por 18 vai dar 2. E ainda dá para simplificar mais uma vez, ó. 10 e 2, dá para eu colocar, ó. Por 2, que vai dar 5. E por 2, que vai dar 1. Agora efetua a multiplicação cruzada, ó. Vai dar 5 vezes interrogação. É igual a 1 vezes 1. E vai dar 1. Então a interrogação é igual a 1 dividido por 5. 1 dividido por 5, que fazendo essa divisão vai dar 0,2 ml. Daí eu vou lá e olho nas respostas, ó. O 0,2 está aqui, porque essa quantidade de zeros à direita depois da vírgula, a gente pode ignorar na hora de ler o número. 0,2 é a mesma coisa que 0,200. Gabarito letra. Bravo! Vum! 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 Obrigado.